E aí galerinha do YouTube, aqui estou eu novamente trazendo mais uma vídeo aula pra vocês. Hoje eu vou estar ensinando como adicionar bíblias a Easy Slides Brasil versão 4. Na vídeo aula anterior eu estava ensinando como adicionar cantor cristão, hcceva cristão e Easy Slides. Que é uma coisa muito fácil, se vocês quiserem ver essa vídeo aula eu vou estar deixando ela na descrição do vídeo. Tá, hoje eu vou estar ensinando como adicionar bíblias a Easy Slides. Eu vou estar deixando o link dessas bíblias aqui, da nova tradução da linguagem de hoje, nova versão internacional, a umida revista corrigida, a umida revista atualizada, a umida revista corrigida e fiel. Aí na descrição do vídeo para download. Tá, primeiramente você vai selecionar todas elas aqui. Vai apertar com o botão direito, clicar em recortar. Você vai lá no seu disco local, você vai clicar em Easy Slides Data, em Holly Bibles e você vai colar. Pronto. Elas estão aqui mas ainda não estão instaladas. Aí você volta lá pra sala de trabalho e abre o seu Easy Slides Brasil. Tá, aqui você vai vir em Opções. Você vai procurar a guia Bíblias. Aqui, Bíblias. Quando surgir aqui, você clica em Buscar. Aqui naquela pasta onde você colou, ele vai buscar quais são as bíblias que estão lá. Você clica em Buscar. Pronto, olha. Todas as bíblias que estão lá, menos a King James, que já está instalada. Todas as bíblias que você colocou lá estão aqui. Então, se você apertar Ctrl A, ele não vai selecionar. Nem se você fizer aquela seleção rápida com o mouse. Você vem, segura o Shift. E com a setinha pra baixo, você vai selecionando de uma por uma. Quando você selecionar todas, clique em Adicionar. Veja que elas já estão aqui, ó. Já estão adicionadas. Você clica em OK. Aí você vem aqui na seleção das pastas aqui. Você clica em Bíblias. Pronto, já está instalada. Aqui já tinha, né, que é a King James. A versão King James. E tem a João Ferreira de Almeida, em português, que é a ARC. A NVI. A nova tradução da linguagem de hoje. Almeida Revista Atualizada. E Almeida Corrigida e Fiel. Pronto, pessoal. É só isso. É uma coisa muito simples de fazer, mas que muita gente ainda não sabe. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula. E espero que vocês se inscrevam no meu canal. Dê um gostei aí. E muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima videoaula. E até a próxima videoaula. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti